A Faculdade de Direito da UPF começou ontem à noite um projeto para valorizar as carreiras jurídicas e mostrar as inúmeras possibilidades de atuação nesta área. O projeto conta com a participação de ex-alunos que ocupam posições de destaque. O primeiro convidado foi o delegado da Polícia Civil, Rodrigo Bozzetto, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Rodrigo contou aos alunos sobre sua trajetória e que entre as atividades foi titular na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Passo Fundo no ano de 2007 e nos últimos anos atuou na Polícia Civil de Porto Alegre. Bom, o outono começou oficialmente em 21 de março, vai até 21 de junho e sobre as características climáticas desta estação para Passo Fundo e região, a Fania é quem nos conta. Como vai se comportar o tempo nesta estação é o que a gente veio saber com o observador meteorológico da Embrapa Trigo, Ivigdonen Sampaio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sampaio, quais são as características principais do outono? É, o outono tem uma característica de ser a estação com o menor volume de chuva, ele tem uma característica também que a gente passa a ter daqui para frente, que é a formação de nevoeiro, névoa úmida amanhecer. Tem a amplitude térmica também que você tem aquela diferença entre a máxima e a mínima. Uma tarde está quente, no outro dia está frio. Também tem o famoso veranico de maio, que é um pequeno verão antes do inverno e já começa o deslocamento das massas de ar de origem polar, principalmente no final de abril, início de maio, em que a gente já pode ter aí formação de geada. O que esperar do outono para Passo Fundo e região? Olha, o que se espera do outono, a gente já tem um prognóstico, que é para o próximo trimestre, é que devido à neutralidade da temperatura da superfície do mar lá no Pacífico, ela indica que não teremos os fenômenos Laninha nem Euninho. Com isso também, a gente tem aí na questão das temperaturas mínimas, que elas ficarão dentro da média, então por enquanto não há nenhuma mudança nas temperaturas nas manhãs, né? Mas o que chama atenção é que as temperaturas máximas é que vão ficar abaixo da média, que isso já ocorreu no verão 2016, 2017. Tá certo, muito obrigada pelas informações, tenha um bom dia, Sampaio, bom trabalho. Obrigada. Bem, acompanhe agora como vai ficar a previsão do tempo para os próximos dias. Previsão de uma quinta-feira com muitas nuvens em Passo Fundo e sem chuva. Mínima de 19 e máxima de 27 graus. A sexta-feira será de muitas nuvens e chuva durante todo o dia. A mínima será de 18 e a máxima 23 graus. Duas vezes campeã gaúcha, a equipe BS Bills, o PF de voleibol feminino, está preparada para dar início às competições de 2017. Hoje à tarde, o grupo oficial da temporada será apresentado para Passo Fundo. Bom, para antecipar um pouquinho das novidades que estão por vir, nós convidamos o Giba, que também atende como Gilberto Belavera, o técnico do time, professor aqui na UPF, secretário. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Thais, eu que agradeço. Bom, antes de nós falarmos nos desafios, das novidades dessa temporada, a gente quer uma breve retrospectiva de uma história de sucesso em tão pouco tempo que é a história desse time. É, hoje é um dia diferente, né? Todos os anos nós fizemos a apresentação, esse protocolo de apresentação para a comunidade, para a imprensa, mas hoje ele tem uma conotação diferente, uma conotação muito mais emocional, porque junto com os cinco anos da equipe BS Bills, o PF, parece que foi ontem, né? Nós estamos comemorando dez anos do projeto Sacado Inteligente. Então, acho que nada mais justo da apresentação ser hoje no Colégio de Notre-Dame também por isso, né? Tudo iniciou dentro da escola e em virtude disso, em virtude dessa aposta de um colégio no esporte de competição, visando futuramente ter uma equipe competitiva e uma equipe adulta, nós construímos essa história de dez anos, estamos entrando no décimo primeiro ano. Então, mais ou menos a retrospectiva é essa, né? É uma história que começou dentro da escola, com futuro apoiadores, empresários e uma instituição de ensino que nem a Universidade de Passo Fundo, que apostaram naquela ideia de uma equipe de jovens que pudesse futuramente ser uma equipe adulta. Então, é uma história bonita e emocionante. Bom, em cinco anos vocês têm dois títulos de campeões, um título de vice-campeão, um título... De terceiro lugar. Só no primeiro ano vocês não subiram no pódio? Quer dizer, o aproveitamento é melhor do que qualquer estimativa ou perspectiva que possa ter sido traçada. Exato, é. Nós tínhamos sempre em 2012, quando nós tivemos a primeira ideia de equipe adulta, de participar da competição adulta, nós já fomos surpreendidos positivamente de ficar entre os quatro colocados, né? Em 2013, quando realmente fechamos a parceria com a BS Bills e a UPF, já conquistamos o vice-campeonato, depois o terceiro e depois, dois anos seguidos, o campeonato gaúcho. Então, não tem muito segredo nessa história toda, né? É muito trabalho, é um chavão que todo mundo fala, mas trabalhamos muito e, obviamente, muito alicerçados pelos parceiros, né? Então, isso cria uma segurança para o trabalho acontecer, né? Quais as novidades no time que vai ser apresentado logo mais? Acho que a grande novidade desse ano é que nós, para o primeiro semestre, nós não buscamos ninguém mais de fora, e sim dentro dos nossos domínios, dentro da nossa estrutura. Então, nós temos três jogadoras que fizeram o teste aqui, que são universitárias. Então, isso já é uma ampliação do projeto importante, né? Meninas que vieram até estudar na universidade com a perspectiva de participar do time. Então, uma da nutrição, duas da fisioterapia, então foi interessante isso. E a novidade, sim, na questão de grupo é essa, né? Nós temos algumas mudanças de funções que nós vamos fazer em virtude da saída da Emilene, que era a nossa capitã levantadora. Isso é de posicionamento de jogo? Posicionamento de quadra, enfim, mas uma equipe forte, uma equipe que vai representar muito bem a instituição, aí tenho certeza disso. Bom, Giba, os apoiadores, eles são fundamentais nesse processo. O futebol tem um incentivo natural, não é? É preciso também ter um olhar para outros esportes. Claro. Futebol não se discute, né? Futebol acho que já não é mais o primeiro esporte. Futebol é religião, não se discute. Eu acho que a partir do voleibol, que é o segundo esporte de maior aceitação no Brasil, eu acho que esse tripé deu certo. E é um tripé que deu certo aqui, não deu aqui em Passo Fundo, vai dar certo em qualquer lugar do mundo, que é o tripé do apoio empresarial e de instituições de ensino. Então, nós iniciamos todo o projeto em função de escola, universidade e apoio empresarial. Obviamente, o poder público ajudando, né? Mas o tripé de ter a possibilidade de uma atleta deslumbrar que ela, através do esporte, ela pode estudar ou, através do estudo, ela pode continuar praticando esporte, é um tripé de sucesso. É maravilhoso. Acho que tem que ser assim. Giba, muitíssimo obrigada pelas informações, boa sorte, sucesso na programação de Logo Mais e a gente vai seguir, é claro, na cola de vocês, acompanhando tudo. Eu que agradeço a todo mundo convidado. Obrigada. Bom, ele é estudante de Direito aqui na UPF, mas divide a vida acadêmica com o esporte. O multi-atleta Tiago Pérez, que já conquistou vários títulos, agora também vai contar com o apoio da UPF. Ele já disputou competições estaduais, nacionais e internacionais. Esse jovem é multi-atleta, meio-maratonista, corredor de montanhas, ultramaratonista, ciclista de longa distância e foi observando de longe o desempenho do Tiago que a UPF abraçou mais esse talento no esporte. Mostra a disposição da universidade em apoiar as várias modalidades de esportes e acolhendo cada vez mais os nossos atletas. Agora ter a universidade auxiliando na prática esportiva, no meu período de treinamento, toda essa logística que a UPF pode propiciar é algo espetacular, principalmente na região e num país que a gente vive em que o esporte às vezes acaba ficando em segundo plano. O Tiago é natural de Getúlio Vargas, cidade no noroeste gaúcho. Tem 27 anos e só no ano passado conquistou 50 títulos. Veio até a UPF acompanhado da família, todos emocionados, unidos pelo mesmo sentimento, orgulho. E neste caso, não faltou o choro, mas foi um choro de alegria. Mas não são só os treinos que fazem o Tiago alcançar bons resultados. O pai, que é ex-militar, desde cedo mostrou ao filho o caminho do esporte. Fui 33 anos militar, ele também foi criado dentro de um regime não tão militar, mas a base da educação foi dentro do militarismo. E a gente hoje vê o reflexo dessa educação que só veio a coroar, digamos, a vida dele, agora com esse incentivo da UPF. Então, eu acho que a base de toda a sociedade é a família. Daqui pra frente, muito trabalho. Esse ano eu estou, inclusive, aproveitando a oportunidade para lançar o meu projeto, que é o projeto Ironman, em que eu pretendo me tornar um triatleta oficialmente, através do Ironman 70.13, o Ironman completo, né? A prova internacional e mundialmente conhecida. Também quero me consolidar no circuito de corridas de aventura e trilhas de montanhas e provas de longa duração, como ultramaratonas, como eu vim fazendo no último ano. Sempre que pode acompanhar, sempre torcendo, sempre gritando, sempre apoiando. Eu já não grito tanto, eu subio bastante, né? Daí depois só cobro os treinamentos dele, mas a gente está sempre junto na hora da chegada, né? Ou na saída também, estamos sempre ao lado ali, incentivando. É, Tiago, agora a UPF também estará contigo, na largada e na chegada das provas. Essas foram as informações de hoje. Se você quer rever ou compartilhar alguma reportagem nossa, é só entrar na página da UPF TV no Facebook. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho